Após o Nietzsche, outros pesquisadores continuaram propondo diferentes classificações para espécies de canábis, ou a defender a adoção da classificação monotípica ou politípica, e aprofundar essa discussão. Vavilov, ele aceita que a classificação de Janishevich, da canábis moderais, é interessante, pois se refere à sua classificação anterior, em 1922, da canábis sativa L, VAR espontânea VAR, uma subespécie da canábis sativa europeia, adaptada no meio selvagem russo. Se mesmo pesquisador, posteriormente, identificou que a canábis selvagem no Afeganistão era diferente da canábis selvagem russa, e a nomeou de canábis índica L, VAR, kafiristânica VAR. Outro grupo de pesquisadores importantes, em 1976, defendeu o tratamento monotípico para a classificação das espécies de canábis, adaptando da classificação proposta por Damarck e por Vavilov, reduzindo as espécies como subespécies do gênero monotípico. Segundo esses autores, não faz sentido dizer que a canábis é politípica, pois cada vez mais pesquisadores iriam propor novas espécies de canábis. E seria melhor assumir que a canábis é um gênero de espécie único, com a possibilidade de ter infinitas subespécies. Mas a classificação desses autores, em 1976, assumiram que a espécie canábis sativa, o gênero canábis, possui duas subespécies e duas variedades para cada subespécie. A canábis sativa L, subespécie sativa VAR sativa, são aquelas domesticadas para obtenção de fibras, óleos e sementes para nutrição. Outra variedade para a subespécie sativa é a canábis sativa L, subespécie sativa VAR espontânea VAR. São aquelas espécies entendidas como ervas da linha, muito mais a ver com população selvagem, no caso relacionado a canábis moderado. A outra subespécie é a canábis sativa L, subespécie Indicalam, que possui duas variedades, a VAR Indicalam, alta concentração de princípio ativo, que são todas aquelas plantas de canábis com mais de 50% da resina de suas flores, concentrando canabinoides com princípios ativos. Esta planta é curta e ramificada, que na verdade é uma adaptação da classificação de Lamarck. E a segunda variedade, a canábis sativa L, subespécie Indicalam, é a VARca filistânica VAR, que possivelmente se refere àquelas espécies de canham encontradas no meio natural, ou seja, populações selvagens de canham, que escaparam de um cultivo de maconha, no meio de dispersão natural, e herdou as características da produção de fibras e sementes. Esta planta, embora possua um certo princípio ativo, é inferior à VAR Indicalam, e no caso é uma adaptação da canabizinicalam, VARCA filistânica e Vavilov. Esses termos são importantes de serem mencionados, porque, embora eles não sejam muito considerados hoje em dia, é bem comum encontrar sua atribuição por aí, mesmo que as pessoas não saibam muito bem do que estão falando. Além da classificação de Small e Kahn, tiveram outros cientistas importantes. O mais expressivo deles, talvez, foi Anderson. Em 1774, esse pesquisador comparou características no gênesis dos troncos das canabes índicas das Índias e canabes sativas dos Estados Unidos, e ele encontrou diferenças significativas, por exemplo, dizendo que a estrutura da canabes sativa é mais relatinosa, enquanto a índica possui um formato mais livre e forte. O problema dessa pesquisa de Anderson é que o grupo de sativas que ele recolheu dos Estados Unidos não é o mesmo grupo de sativa classificada por Linoa em 1753. Da mesma forma, a índia da qual foram retiradas suas amostras índicas, não é a mesma índia politicamente falando pela marca de 1785. Isso é entendido como a principal falha em sua pesquisa, pois não possui argumentos científicos o suficiente para dizer que uma espécie é índica e a outra sativa. O mérito do seu trabalho está em reconhecer que os seus diferentes grupos possuem diferenças genéticas o suficiente para dizer que a canabes possui pelo menos duas espécies, independentes dos seus nomes. Mesmo que ele não possa dizer que um grupo é canabes sativa e que o outro grupo é canabes índica, certamente se refere a duas espécies diferentes, e isso é cientificamente aceito até hoje. Em 1980, esse mesmo pesquisador coletou 377 diferentes variedades de canabes retiradas do Jardim da Universidade de Mississina, e mediu as dimensões das maiores folhas de cada exemplar. A classificação é baseada em como essas plantas estavam classificadas nesse jardim. Canabes sativa, síndica e canabes rudera. A canabes sativa pode ser dividida em dois grupos. O primeiro grupo de plantas altas, com folhas largas, pouco ramificadas, que ele entendeu como S, e as relativamente altas, mas com folhas um pouco mais finas, as S e S. A canabes índica, segundo ele, são aquelas folhas mais largas, e elas são compactas e densamente ramificadas. Por fim, a canabes ruderares foram aquelas folhas finas, e plantas com até 2 metros de altura, com baixa ramificação. Embora esses três grupos são meio diferenciados, segundo seus critérios, trazendo evidências que apontam para a teoria política, ainda carece das mesmas limitações em relação à procedência real de suas amostras, não sabendo exatamente a origem geográfica daquelas linhagens genéticas. Um aspecto interessante de ser notado é que Anderson classifica a canabes índica com folhas largas e sativa com folhas finas, baseado nesse jardim controlado. Não tem a ver com a classificação de Linot de sativa com folha larga e Lamarck com folha fina. Essa classificação de sativa com folha fina e índica com folha larga não é aceita, cientificamente falando. E quando no mercado é empregado o termo sativa para plantas com folhas finas, indo para as plantas com folhas largas, o mercado está empregando a classificação proposta por ano. Fica aí essa curiosidade.